Música E fala ai pessoal, beleza? Eu tô aqui com vocês Mais um vídeo aqui E dessa vez pessoal, tamo aqui no Farms Terminator 2015 novamente Vocês já dei uma organizadinha aqui na fazenda E vocês já podem notar Cadê aquele tratorzinho fraco? É pessoal Infelizmente ele não aguentou o trampo E ele morreu, tô brincando Eu tive que vender ele pessoal, porque assim Além de ele realmente não estar aguentando o trampo Ele era muito fraco Porque eu tava precisando Então só tô com esses deutes aqui E eu preciso de mais um trator, urgente Sério, preciso de um trator Só que antes, apertei P aqui Preciso de uma travadinha Mas antes, eu preciso logo dessa daqui Quer dizer, talvez nesse vídeo Nós já consigamos comprar já Essa nossa plantadeira Plantio direto Então bora vender lá a cultura Que eu já armazenei Pessoal, eu acho que vai dar umas 3 carretas Daquela ali ó Eu já deixei uma cheia já Pra adiantar já o serviço Pra ficar um vídeo bem Mas Composei mais legal E menos chato Porque eu vou estar dando um corte Porque senão vai ficar muito chato Todo vídeo fazer isso É muito repetitivo E eu já plantei Já tá a minha velocidade Que ele tá andando E eu também pessoal Já plantei lá Já A canola E bom Eu vou dar um corte Pessoal Porque sério Pra mim levar essas carretinhas Até lá vai demorar Então eu acho que vai ter uns 3, 4 cortes Aqui nesse vídeo Então Já volto Quando chega lá Eu volto Fui E pessoal Voltei aqui Já tá pronto pra descarregar Já vamos iniciar aqui logo Descarregamento aqui Da nossa cevada Que eu colhi Foi E eu acho que demorou Cerca de quase uma hora Pra colher Arano foi mais rápido Porque assim Eu deixei lá nos funcionários E fui ver vídeo É Porque senão ia ser o tédio Danado Mas beleza Tamo dando bem pouquinho Então compensa Pessoal Nós realmente Vai ter que contar só É Canola Porque senão Não vai render Beleza Descarregando a última agora Que é o que tem mais Beleza Já vou puxar aqui O trem e pessoal E eu vou dar mais um corte Que eu vou lá Voltar lá E trazer aqui E eu irei voltar Aqui pessoal Não se preocupe Ah Espirro Não Ah Quase espirrei Mas beleza Quando eu tiver aqui pessoal Voltar aqui Eu faço pra descarregar Eu volto O que nem eu falei É corte rápido Que eu vou ter que fazer aqui Porque senão vai ficar Um vídeo muito curto É Muito longo E chato Então eu já volto aí Quando Eu tiver lá Eu volto Fui E pessoal Voltei aqui Já Cheguei aqui Com a nossa carga Já de ser Vale Bora descarregar Ela Eita Abriu do outro lado Foi já E vocês podem ter vendo Que eu não estou com As três carretinhas Porque a outra não encheu Encheu Acho que foi só metade Ainda da outra Mas tudo bem Eu vou estar voltando agora Porque né Bora puxar aqui o trem Vocês viram que nós já está Quarenta e poucos Mil Quem sabe A depa vai comprar Nossa Semeadeira Que é 52 mil Sem dúvida Alguma opção Não é Vamos Nesse episódio Comprar Nossa Nova Plantadeira De plantio Direto Aí Quero ver Quero ver Tá Parei Ok Mas bora Quando eu vim Com aquela carreta As três Cheia Ele subiu Essa subida Que é a 11 km Por hora Quando eu fui voltar Quando estava descarregada Aquela subida ali Ele também subiu A 11 12 km Por hora Já pensou A estrutura Carregada Subir naquela subida Meu Não ia subir Praticamente E pessoal Agora a próxima meta Nossa Vai ser comprar Nossa Colheitadeira Que Nossa Pessoal Meu Deus Pessoal Estou com medo De não dar Para nós Comprar Nossa Plantadeira Vamos ver aqui Vamos fazer as contas Garage Vamos pôr No caso nós Vende Isso Isso Vai dar Vender Vendido Vender Vendido Agora só Na loja Semeadeiras Pessoal Nós compramos É A semeadeira O bom pessoal Eu sei que eu posso Com 9 meses Que já tem uma Plantação prontinha Para colheita Que até então Já vou iniciar Já aqui Tá vendo De canola Então bora Já dar um H Aqui Ops Tem que Abrir ali Pronto Vamos deixar aqui O funcionário Depois eu trago A carreta aqui Porque É É Não é com o funcionário Que eu colho ali Eu só colho com Eu mesmo vou colher Porque eu tento E com uma missa mais ainda Já vamos dar uma ducha Sei lá Nessas carretas Não vamos não Porque depois eu vou trocar Eu quero trocar também Elas Depois eu vou comprar A colheitadeira Que eu tô em dúvida Pessoal Entre a Macei Ferguson E a New Holland Talvez eu compre a Macei Ferguson Porque é uma marca Assim que quase ninguém Não é que ninguém usa Mas assim Não pode ver Não tem muita gente usando Entendeu Isso É Diferencia um pouco Não fica aquela coisa repetitiva Ah pessoal Eu vou comprar aquela A colheitadeira da Keyes Ah Eu vou comprar também A da New Holland Não Eu vou comprar até então Da Macei Ferguson Porque assim É uma marca bem top Até então Eu vou comprar Depois das traturas Da Macei Ferguson New Holland De um dia É Vai ter um montão de coisa Aí Pessoal Bora rampar aqui Vamos rampar aqui Que eu tô com pressa Aê Eu que bosta Ok Eu tenho que fazer um negócio Que aqui Friou Não Desgatou Essa aqui Bora lá Que eu tenho que buscar Aquela carretão lá Pra nós poder Vai ficar até bonito Fica muito bonito Mesmo Tudo isso Bora aqui E depois já vamos trazer Nossa plantadeira E encher ela Né Por que não A gente vai me engatar aqui Vocês vão entender já Só porque eu não Não Trouxe as duas Ok Beleza Por isso eu consegui Engatar bem fácil Tem gente que acha difícil Me é fácil engatar O problema é engatar duas Dessa verde Porque assim É articulado Eu acho que trazer Então Já sabe Qual que é coisinha Ferro Bom Isso aqui eu já posso Desengatar aqui Vou puxar Isso daqui Já aqui E os dois Já engatar Aqui já era Viu Bom Agora Agora Não precisa mais Tanto de um Caminhão Caminhão não Trator Porque assim A plantadeira agora Plantia direta Assim Utilizava os dois Um pra arar E o outro já ia plantando Pra adiantar o serviço Mas agora não Agora não vai precisar Mas beleza Aqui tá as carretinhas Vamos deixar ela aqui Deixar lá em cima Deixar lá em cima Tem que levar lá em cima Elas Porque eu vou estar Coleindo a canola E nós vai buscar Já também Nossa plantadeira Pessoal Já tá lá Esperando Lá na loja E né Tem que trazer Porque assim Não vou pagar A frete Pra trazer Aqui Tô brincando Pessoal Não paga nada Só pra dar Um realismo Mas Às vezes Eu tenho vici De ficar trocando Assim Toda hora Assim Agora vou ficar aqui Beleza E a pessoa Queria pedir desculpa Por não ter vídeo Também na segunda Feira Caso que não Deu pra gravar Domingo Então Desculpem E eu tava pensando Pessoal De não trazer vídeo Na segunda Só de terça E sexta Porque pra mim Gravar vídeo Na semana Domingo É tenso Pra mim gravar Entendeu Porque tá Todo mundo Aqui em casa Daí cê já sabe Faladeira É tenso Porque assim Eu chego da escola Quando eu posto O vídeo e gravo Então É quando praticamente Só tá eu e minha mãe Então Fica mais fácil Pra mim Espero que cês entendam Tá Beleza Bora já deixar aqui Será que encheu Acho que não Deu duas ou três Viagens Não Nem abri o cano Na colheitadeira Beleza Deixar aqui Dá um tab E bora Com o extratorzinho Aqui Vamo 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 É pessoal Talvez eu vou estar Jogando agora A farm com volante Eu tenho aqui Vocês já devem ter visto Em gameplays antigos Do canais De ETS Que é por aí Sei lá Pressione o botão 11 9 Essas coisas assim Que era os botões Do volante Mas é um volante Simples De 180 graus Então Pelo menos pra jogar Farm Vai ficar bem legal Eu não vou trazer Vai me cantar Porque senão Vai ser uma merda A qualidade Vai ser muito boa E se for pra me trazer A cajeta Trazer com uma qualidade Boa Entendeu E eu tenho Um espaço Aqui no meu quarto É bem pequeno Se você sabe A gambiarra Que é difícil Pô Pra me colocar Um monitor E A CPU Que é o gabinete E pessoal Uma novidade Aí pro canal Não sei se você sabe Mas o meu monitor É de tubo É antigo Ele Eu comprei um monitor Só tô esperando ele chegar Não é monitor gamer Já vai dar pra Mas já vai dar pra Ter uma resolução melhor Nos games E se vocês perceberam Eu acho que no vídeo De Sin City Tem tarja preta Eu tentei tirar Mas não consegui Só que consegui tirar As que ficam dos lados Esquerda e direita Em cima e embaixo Não consegui tirar Então eu queria pedir Desculpa Por causa disso Trampo Mas agora vai melhorar Só esperar chegar O meu novo monitor E isso vai melhorar Bastante a qualidade Né Mas bora aqui Já engatar Nossa plantadeira nova Aqui Bora levar Já vamos deixar Ela aqui selecionada Eu acho que Canola já Pra nós plantar De novamente Canola Porque a única coisa Que tá dando mais É a canola E sempre Vendendo No caso de Skype Que é o lugar Onde dá mais Dinheiro E quem sabe Talvez eu pretendo Já comprar Uma plantadeira De milho Um negócio Pra fazer estilagem Porque Pra mim vai compensar Porque Só que eu precisaria De um trator de concha Então esquece Mas bora levar Já levar Já essa plantadeira Aqui Aqui já vai ser Um bom lugar Que já vai simular Um pouco A subida Naquela Deixa eu ver Ele vai colher A base De uns 10 km Eu acho Plantar Quer dizer Porque se eu vou Estar utilizando Esse trator Aqui pessoal Pra plantar E assim Naquela subida Lá da 38 É tensa Aquele tratorzinho Do início Pequenino Não aguentou Com aquela plantadeira Normal Ele não aguentou Puxar Subi-la E eu espero Que esse trator Puxe Porque senão Já vai ser um problema Seríssimo Pra nós Mas bora que bora Que serve Terminando Aqui Agora nós Vai economizar Bem mais Menos Tempo Agora Mas já vamos Encher essa plantadeira Aqui já Pra quem Vocês sabem Caso eu encher E o funcionário Estiver usando Ele não vai Comprar semente Ele vai usar As que tem Na plantadeira E vai economizar Dinheiro Não sei se sabe Mas assim Quando o funcionário Tá sem Sementes Ele compra Automaticamente Por isso que você Vê o dinheiro Abaixando Bem rápido Eita Deu Kiko Bateu no peso E kiko 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 Tô brincando Parei Mas beleza Bora encher aqui Bastante aqui E nosso dinheiro Já vai embora Não Bem compensação Tem a nossa Colheita de canola Que eu vou estar Vendendo em off Tá pessoal Não vou deixar Estrecer Porque eu acho Que eu vou estar Plantando Acho que um dos campos Acho que eu vou estar Plantando a 29 Que é a mais curta Pra vocês verem Deja vai ser um vídeo Diferente Porque deja eu vou ter Ter plantado a 24 E a 38 Entendeu E quem sabe Eu já compre alguma coisa Já com dinheiro Talvez eu troque as carretas E eu posso plantar mais trigo Cevado Porque parece que não Mais dá um pouquinho de dinheiro Até Dá bastante Quase meio que intercalado Com a canola Mais dá um pouquinho menos Eu acho Eu acho Na minha opinião Mas bora que bora Aqui Já levar a plantadeira Pra lá Pra lá Que lá é o primeiro local E já descarregar A nossa É Colheitadeira E encerrar O vídeo Por aqui Porque já deve ter dado Mais de 10 minutos De vídeo E é isso Mas beleza Eu não vou comprar Só esse Terreno 30 Primeiro Eu vou comprar Se não me engano É 22 Deixa eu ver Não É 23 Vou comprar 23 Que é mais perto Então não é muito grande E não vai ser tão caro Entendeu Porque se não Ali se eu comprar Aquela ali E o trabalho Que eu vou ter Vocês já sabem Né Então É Deixa eu deixar aqui Já a plantadeira Já desarmada Já Deixa eu deixar aqui Posicionada Já É só apertar H Beleza Ok Vamos catar ali O trator ali Vai pulando Eu não sei Por que eu acho Que agachado Ele vai mais rápido Beleza E aí pessoal Eu coloquei Modos novos Que é De um caminhão De uma caçamba Que é pra carregar Troncos Isso vai ajudar Bastante nós Ixi Eu tenho que passar Por cima Não Mas ok Só pra dar E voltar Bora daí Mas bom pessoal Esse vídeo Que vai ficando por aqui Eu espero Se você gostou Não se inscreve De deixar seu joinha Pra avaliar o vídeo Compartilhe o vídeo Vídeo pra divulgação Do canal E do vídeo Também Se inscreva Aí no canal Que eu acho que vocês Inscrito E assim pessoal Não esqueça de seguir Eu no twitter E curtir a página No facebook Lá eu vou estar postando Algumas outras coisas Ou novidades E assim não é pessoal Espero que você tenha gostado Falou Fui Tchau Falou Tchau 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 Tchau